Acabou rápido. É, mas você viu. Eu posso mandá-lo para os irlandeses para fazer umas aulas. E depois? Vai ser promovido. Vai ganhar dinheiro em Londres, Nova Iorque, se for bom. Vamos controlar ele. Controlar as chances para as apostas, como os cavalos. Controlamos quando ele ganha e quando ele perde. O Alf Solomon agencia um lutador. Ele diz que é dinheiro muito fácil. A luta sempre foi boa pra nós. É melhor quando se sabe quem vai ganhar. Mas nós já fazemos muita coisa. É. Mas é melhor manter o garoto por perto. Vamos acolher ele. Um dia ele pode acabar tomando um tiro por você. Eu não posso perder outro irmão, não é? Não tem ninguém com ele. Eu sei que ele é bom. Vem comigo. Então, eu aceito. Temos que combinar a quantia. É. Fala com a minha contadora. A bruxa? É, a bruxa. Quando acha que minha primeira luta de verdade vai acontecer, Sr. Shelby? Bom, assim que encontrarmos alguém burro bastante pra entrar no ringue com você. Que Deus o ajude. Toma aqui, Bonnie. É um Peaky Blinder agora, filho. Prontinho? A maior parte. Ok, obrigado. 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 Eu... ... Obrigado.